Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cheguei atrasado, atrasadão. 9h15 já, a gente tem que ir lá no... Ô! Opa! Deixa eu ver? Não, não... É normal, é outra dentadura. Essa daqui é a mesma. Ah, é, essa daí ela só te devolveu, só. Ela só te devolveu. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver aqui. O que que é? Pera aí. Ai, desculpa. Ai! Ele quer que... Ele quer que... O que que é, cara? Ela só te devolveu a dentadura. É, só devolveu. Bom dia, bom dia. Pera aí, ó. Bom dia, bom dia. Ô, pô! Tá, você tem borso aí, põe. Borso, vai. Tem borzão que tem borso. Ó, abre lá o portãozinho da Natália, que ela falou pra deixar aberto. E a chave eu vou deixar lá no vaso. E daqui a pouco ela desce, né? Abre que portão. O portãozinho aqui, lá em baixo. Tá aqui, pode deixar, pode deixar. Ó, vô. Vô. Você explicou pra ela que a gengiva tava meio ruim? Não, não. Não, não há necessidade. Agora essa daqui é a outra que eu tenho que ver como é que tá. Ah, tá. Tá bom. E às vezes até laçaram. Entendi. Beleza. Porque demora acho que uns 5, 6 meses pra ficar pronta. Ah, eu acho. Você, você é bom, hein? É rápido. Ah, 4 meses só, bom. Então já não é 5. Não, é rápido. Ah, bom. E 4 meses ele calculou. É rápido, vô. É, é rápido. Amanhã ou depois já tá pronto. É. Não é assim também. 4 vezes, 4, 16 semanas só. Para de falar bobeira. É só 16 semanas. O mês não tem 4 semanas. Aí vai lá. É, 4. Sai daqui assim ele para a família. Que caramba. É, você tá pronta? Ela me deu uma chave aqui ou não? Daqui. Não, será que ela foi pra me deixar no vaso? Não vou deixar. Daqui, né? Pra abrir a portão pra quem? Não, não abriu o portão pra ninguém. Vai lá. Abre o portãozinho que já vai lá. Olha lá, ó. Ó, já tá em cima da hora. Então vamos. Eu vou de a pé. Não, ó, me ajuda aqui, ó. Vamos lá. Abre o portão lá. Abre o portão. A porta, a portinha. Pega a chave aí. Tranca aí. Vamos fazer fisioterapia, pessoal. O vovô vai com a vovó. Deixa eu abrir aqui. Mania de querer fazer tudo com uma mão só. Continuar gravando. Ô, vó. Olha só. Olha só quem lá em cima da câmera e depois eu guardo, vai. Olha só. Olha. Aqui. Ai, gente. Esses dois é o que te planta. Fechou? Fechou? Não abre. Pronto. Vamos embora? Então vai. A chave da porta? Tá aqui, ó. Vamos? Tá bom. O velho tá preocupado. Ele tá ali fora. Tamo com o cinto, viu, pessoal? Tá todo mundo com o cinto. Vó, mostra o cinto aí, Vó. Puxa o cinto. Mostra aí. Puxa mais que ele mostrou. Deve chamar a atenção. Foi isso que você tá caprichando, hein? É isso que você tá caprichando. Bora lá mais um dia. Levar o vovô e a vovó na fisioterapia. Sobe por aqui, ó. Você desce ali, pronto. Já chega lá. Não precisa ir dando porta lá. Não sei pra onde. Não é assim também. Não. Vai por baixo. Não é assim. Carma. Menina é parada dura. Carma. Vamos lá, Sô Nez. O Sô Nez tá dentro da jogada aí. É isso aí, pessoal. Quarta-feira. Quarta-feira, dia de fisioterapia. Quinta-feira. Ah, não. Quinta hoje já, né? Quinta-feira. Vovô e vovó estão no jeito aí. Mais um dia. Esticar as pernas. Esticar as pernas. Vó, você tá sentindo o resultado já? As dores, pelo que eu percebo, já passou, já. Ah, já. Porque eu tô muito tupindo de remédio. Por isso. Ele já passou. É nada. A fisioterapia, ela leva um tempo mesmo. Não é uma coisa do dia pra noite. Mas aos pouquinhos... Se eu ia por lá, você já tava chegando ali, ó. Ah, nada. E tá lá em cima agora. É foda na roupa. E às vezes não tem, às vezes não tem, não tem, não tem, não tem vaga ali. É melhor por aqui mesmo, viu, vó. Vai por mim. Vai por mim. E do resto, tudo bem, meu amorzinho? Tudo, tudo, tudo bem, sim. Tudo bem ou não? Tudo bem. Tudo bem, meu, hein, bem, bem? Bom, você viu que sua mãe falou que não vai almoçar fora aqui pra mim fazer a pimenta. Você vem almoçar ali com a Isabela ou não? Ah, tá não, perfeito. Não, maravilha. Então a gente vai almoçar aqui, né? Pelo que minha mãe falou, né? É. Beleza, então eu vou... Essa que tá entupida de... Serviço, né? Serviço de... Será que o Gabriel e a Natália vêm pra cá? Acho que não. A gente tem que encomendar, então, o bolo, hein? Um bolinho, né? É, encomendar o bolinho. Eu vou fazer, mas de repente não tô boa. Ah, não, vamos encomendar. Essas coisas a gente encomenda tudo. E aí não sai bolo nenhum. Isso, essas coisas a gente encomenda um bolinho. É, um bolinho pequenininho. A gente compra mais algumas coisinhas ali. Só pra dizer. A gente, o bolo já tá descendo, já. Já tá abrindo a porta. Ah, ele? Meu Deus do céu. Nem aquele moço que eu ia ver outro dia. Ah, a porta já tava apertada, já tava descendo. Então vai, bora. O carro tá mandando e eu descendo. Nem desliguei o carro. O bicho já tá lá fora, já. Cuidado aí, vó. Olha o seu anel. Ô. Tá com pressa, meu. Cuidado aí. Cuidado aí, vovó. Sangria desatada. Hã? É sangria desatada. Sangria desatada? É. Bom, pessoal. Isso daí, mais um dia. Vovô e vovó vão pra fisioterapia agora. Ô. Deixa eu perguntar pra vocês. Ó. Vó. Vô. Vocês trouxeram máscara? Eu acho que ela tem ali. Ela tem uma ali pra emprestar. Não, ali. Ali dentro. Lá dentro. Vem. É. Ele devolviu a máscara. O senhor joga fora. Eu agradeço. Imagina. A gente quer agradecer. Amém, senhor. Amém. Obrigada. Obrigada. Ó. Nossa, Deus. Vovô. Deus também. É aniversário da doutora. Dá um parabéns pra ela. Foi ontem. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe. Abençoe. Deus abençoe. Amém. Dê muita saúde. Ó. Muito bom. Vamos. Terça, nove e vinha, tá? Amém. Terça, nove e vinha. Jô, obrigado mais uma vez, tá? Tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Bora lá, vamos levar eles lá, pessoal. E aí, gostaram, não gostaram? Como é que estão aí? A vó parece que já saiu sem dor. O vinhão. O quê? O vinhão. O vinhão. Mas já tá pensando no vinhão, tá vendo? Já tá pensando no vinhão, já, vó? Já tá pensando no vinhão. Ei, meu Deus do céu. Vem cá. Vem cá. Já tá pensando no vinhão. E aí, pra você ver como é que é. Eita, noizinho. E a vó na cachaça. Ó a vó, Nezi, e a vó é essa aí. Tá boa, Ben? Aí. Tá boa? Tá indo, graças a Deus. Não tá. Então tá bom. A gente tá de pé ainda. Se tá indo, tá bom. Vai devagarzinho, tá? Com cuidado. Beleza. Bora lá, pessoal. Graças a Deus, tudo certo. Mais um dia. Vovô e vovó Erza no pedaço.